Narcisismo é amor à própria imagem, amor exagerado. Aí se fala em transtorno, alguns não vão considerar que seja transtorno. Eu, por exemplo, adoro fazer vídeos aqui e aparecer, ficar falando o tempo todo de mim. Nós dois aqui até fizemos biografias, um com o outro aqui, contando, biografias contadas por nós mesmos. Então é essa projeção, esse amor à própria imagem, essa projeção da imagem. Você vai explicar aí em termos mais técnicos, freudianos, porque você é psicanalista. Mas pra mim o narcisismo é essa coisa assim, por exemplo, a primeira vez que eu apareci na televisão, oh, eu estou na televisão, eu gostei daquilo, adorava ficar olhando. E depois teve o YouTube, coisa maravilhosa, você fica até viciado nisso. Porque eu realmente me amo, eu me acho uma pessoa realmente muito especial. Eu não tenho problema nenhum com o narcismo, né? Agora, também não chego ao que diz a letra do Caetano de Veloso, de narciso achar feio o que não é espelho. Eu acho bonito também o que não é espelho. Então por isso que eu não acho que eu tenho um transtorno. Eu apenas tenho um grande amor a mim mesmo. Que claro, você vai explicar que isso também vem, nasce de uma, talvez de uma radical falta de autoestima que se expressa, que se manifesta por essa vontade de aparecer. Mas aí eu deixo a explicação técnica pra você. Pra mim o narcisismo é isso. É essa por todo mundo querendo aparecer no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Porque agora, como antigamente era na praça pública, ou na cena local, na cena comunitária, na época tinha jornal, tinha essa coisa toda, mas antes mesmo do jornal, as pessoas procuravam alguma maneira de se destacar, de se mostrar, de aparecer, de alguma forma. E o narciso em si, que é o amor a si mesmo. Começou melhor o que tu disse. Excesso de amor, ou amor, pela própria imagem. Então o mito de narciso é aquele cara que, não me lembro se tem uma impossibilidade de realização do amor objetal, do amor por outra pessoa, e ele acaba se encantando com a própria imagem no lago, e se não me engano ele acaba se afogando, e não sei se algum deus interfere, porque essas histórias sempre tem algum deus metido, e aí transforma... Ali nasce a flor do narciso, sei lá, alguma coisa assim. E aí, narcisismo pode ser entendido como um processo normal, que é importante, a pessoa tem que ter uma certa... ter uma imagem de si, ter uma certa simpatia por si, é uma boa... é uma necessidade, né? E tem também a, digamos assim, o grau patológico de uma coisa que é uma coisa essencial, normal, né? Então, o narcisismo não é, de modo algum, uma questão de grande autoestima, né? De alta autoestima, é ao contrário, uma certa insegurança que é compensada com excessiva valorização da própria imagem, da tentativa de projetar uma imagem, que causa grande insegurança e grande sofrimento. se diz que a nossa sociedade contemporânea, agora em tempos de Instagram, por exemplo, né? É o de YouTube também, duas pessoas como nós que têm canal e que ficam fazendo vídeos e que fazem a biografia... Aí foi porque eu fiz o curso, né? Mas eu tenho lá as minhas danças... Mas as minhas danças são um exercício de humildade, né? Porque eu fui fazer o curso de dança, sei lá, com 40 e poucos anos, a minha experiência de dança era dançar nas festas e passar por ridículo, né? Então, é... Eu sempre era o que dançava menos bem na minha turma. Então, foi um exercício de humildade. Mas, ao mesmo tempo, o que eu estava tentando chamar a atenção... E se brinca que as pessoas todas acham que a vida do outro é maravilhosa, porque as pessoas veem as imagens no Instagram ou no YouTube, né? Eu aqui estou de terno, gravata, né? Mas estou... Não vou dizer como é que está abaixo da cintura, né? Então, é uma imagem que eu projeto. E essa imagem tem... As pessoas acreditam nela. E aí elas também fazem lá toda uma encenação. Algumas pessoas morrem tentando tirar a foto perfeita, ou a foto radical, né? Nessa ideia de uma competição de imagens. Não é que a pessoa tenha alta estima. É... Alta autoestima. Ela tem baixa autoestima porque ela está competindo e ela acha que ela está perdendo. Não, agora eu vou ter que radicalizar para fazer uma imagem melhor de mim. É toda aquela coisa. A pessoa está assim, emburrada, arruma o cenário e tal, e aí prepara para a câmera e faz um sorriso. Ah, estou aqui tomando um chazinho, não sei o quê, tarará, tarará, né? Aí desliga a câmera, emburra de novo, porque a vida dela não é lá nem uma maravilha, né? É uma vida normal, talvez, uma vida muito boa para muitos padrões, mas que ela não consegue achar que seja o suficiente. Então, o narcisismo contemporâneo, ele tem muito a ver com essa... Todo mundo quer ser especial, todos somos vencedores. E as pessoas lá pelas mãos começam a desconfiar. Não, não somos. O outro é, o outro conseguiu, eu não. A imagem dele talvez seja verdadeira. A minha eu tenho certeza que não é. E, claro, existe também a situação mais específica do narcisista patológico, que as pessoas se queixam muito deles, que é uma pessoa muitas vezes manipuladora, que sempre se afirma como a melhor coisa do mundo e faz, assim, o chamado gaslighting, né? Ele enrola as outras pessoas para que elas se sintam inferiores. Só que se todos estão, ou se em alguns grupos, muitas pessoas estão nessa competição narcisística, né? Aí a vida de muitas pessoas fica miserável, ou porque eles estão competindo e todos acham que estão perdendo, vai ter que radicalizar mais um pouco, ou porque as pessoas comuns acreditam que aquelas pessoas estão realmente no topo. Elas nem estão tentando, tipo, ah, já estou derrotado. Eu sei que eu sou a escória, né? Mas isso tudo é um jogo de imagens. E, claro, a pessoa que muitas vezes entra nesse jogo e perde, e aceita que perdeu, às vezes se sente liberta, né? Ou seja, ah, eu desisti, né? Agora eu me sinto mais confortável porque abandonei aquela competição enlouquecida de um jogo, reitero, de imagens. Não é que a pessoa goste de si, ela está preocupada em projetar uma imagem, ela está apaixonada por uma imagem que ela sabe que, muitas vezes, ela sabe que não é verdadeira. E, claro, aí tem... Se você procurar no YouTube, né? Tem várias pessoas se queixando do narcisista, como psicólogos especializados em falar quais são as características de uma personalidade narcisista. Você, filho de um narcisista, tem muitos vídeos nesse sentido, né? Eu não sei o quanto é uma vulgarização, né? É a mesma coisa que de psicopata, que tu tem uma considerável crítica em relação a essa difusão. Todo mundo é psicopata. Os grandes diretores de empresas são psicopatas. Isso, obviamente, pode haver alguns que são. É provável que alguns sejam. Mas há uma vulgarização disso. Em relação aos narcisistas, tem toda essa questão de que, ah, os meus pais são narcisistas lá. Pesas antes, todos vão dizer que os pais são narcisistas. Todo mundo tem características narcisistas. Isso é um componente normal de uma personalidade. Sim, mas todo... E pode ser distorcida. Mas aí todo youtuber é narcisista por definição. É, tu pode dizer que até a pessoa que vende uma imagem, uma pessoa assim... Digamos que ele estivesse aqui com a camiseta preta, com o fundo branco ao fundo, né? Tudo bem simples, bem minimalista. Isso pode ser uma projeção narcisista. Eu apenas tenho, sei lá, um gosto mais de... A coisa bagunçada, complexa, mais, sei lá, vitoriana. E tu é mais, por exemplo, como é que é? Clean ou zen, né? Mas em ambos os casos... Por isso que eu estou dizendo. Um certo grau... Eu não quero nada que distraia da minha imagem. A minha imagem... Isso, eu não quero que os livros compitam comigo, né? Eu quero que a minha maravilhosa face, né? E que se não for maravilhosa, ainda assim, eles vão ter que me engolir, que nem o Sócrates, né? Que era feio. Mas o pessoal admirava, porque ele tinha qualidades mentais ou espirituais, né? Então, tem todas essas questões. Eu me lembro de um amigo meu, da adolescência, né? Que ele andava sempre com a mesma camiseta, meio rasgada, um tênis furado. E disse que ele era super simples. Eu disse, não, tu é mais vaidoso que eu. Porque eu, por exemplo, eu varia a minha roupa. Às vezes estou mais arrumado, às vezes estou menos, né? Mas tu faz questão de estar sempre neste mesmo grau. Porque tu vai morrer se as pessoas te virem vestido de um outro jeito. Vai te sentir ridículo, né? Isso é uma... E eu já dizia isso aos 14 anos, né? O pessoal me odiava com muita razão, né? Regis, eu vou agora te perguntar o seguinte. Você já introduziu o tema, mas a gente sabe que narcisismo, transtorno de personalidade narcísica, está na DSM, né? Então, significa que está no campo da psiquiatria. Para estar no campo da psiquiatria, a gente já definiu aqui em outros programas, basicamente há que pensar em um sofrimento para a pessoa, ou um sofrimento a terceiros, né? Há que pensar em algo a ser corrigido, a ser tratado, a ser medicado, a ser resolvido. Até que ponto a personalidade narcísica é algo a ser resolvido? Para levar aonde? DSM é... Bom, do contrário, é Manual de Diagnóstico Estatístico. O transtorno de personalidade narcisista, vai ter lá um número do DSM-5, eu acho, e que vai ter algumas características que foram verificadas. Como é que faz para distinguir de não sei o quê? Ele vai te dizer, o manual tem essa estrutura, né? Qual é o grande problema, transtorno em questão? A pessoa tenta projetar uma certa imagem e sofre muito. Se a pessoa não sofresse, não seria talvez um transtorno para as outras pessoas. Não aguenta esse cara, ele sempre se acha o máximo, né? Mas a pessoa que tenta projetar isso, ela tem um embotamento, digamos assim, da sua vida afetiva, das suas realizações, porque ela fica excessivamente focada nessa projeção de uma imagem, uma projeção irreal. A pessoa tem um... Para compensar as suas inseguranças normais, que todo mundo tem, esse tipo de personalidade foca nessa questão de projetar, e projetar para si mesmo. Em parte, a pessoa tenta acreditar e sofre porque o tempo todo ela descobre que não é bem assim. E quando alguém insinua que não é, ela entra em crise e vai com unhas e dentes, metafóricas ou não, tentar provar que o outro está errado. Então, é uma vida tensa e que cria problemas para os outros também, né? Sempre acompanhei aquela coisa, vidas de pessoas famosas, que atingiram a fama, né? Sucesso, né? Muitas dessas pessoas tinham essa coisa mais narcisista. E aí elas viciam naquilo, aquilo claro que vicia, eu sei muito bem que vicia. Eu sei porque eu tenho audiência todo dia aqui, poxa, será que tem mais gente me assistindo ou tem menos gente me assistindo? Tem mais gente vendo o que eu falo ou tem menos gente do que eu falo? Quando eu era só escritor, eu preocupava quem é que está me lendo, está vendendo livro. Claro, tem a preocupação de ganhar dinheiro, mas a primeira preocupação não é essa. A primeira preocupação é alguém está prestando atenção nisso, né? E a gente sabe que as pessoas entram em depressão violenta depois se aquilo não está tendo um feedback. Então, quando se diz assim Instagram, não vai fazer prejuízo a terceira porque você olha o Instagram se quiser. Você assistir o vídeo que você quiser no YouTube. Então, não faz diferença. é o Whindersson Nunes, sabe? Ah, o cara é narcisista. Não sei se ele é narcisista. Não sei quem é o Whindersson Nunes. É um grande sucesso do YouTube. Tá, pronto. Whindersson Nunes. É, é com o W. É com o W? É, quando eu estive em Portugal, inclusive tinha as fotos dele no metrô de Portugal, de Lisboa. Uma coisa impressionante que faz sucesso também em Portugal. Mas, enfim, não, ele é uma gente boa e tal. O cara é muito engraçado, interessante e tal. É um comediante, na verdade. Mas, então, é... Tem o Instagram dele aqui. É, é, o Instagram dele deve ter alguns milhões de seguidores. É um cara com a tatuagem na massa do rosto. Ah, isso eu não lembro, essa parte. Ele muda muito também. Você não acompanha. Eu sou tão narcisista que eu só vejo eu mesmo. É muito difícil ver outra pessoa. Mas, enfim, a questão do vício que a fama dá, que é essa questão de ser visto, ser admirado, não ser admirado, mas ser visto, simplesmente ser visto. Isto cria um vício. E as pessoas ficam sentindo assim, ah, eu fiz sucesso, agora não faço mais sucesso. Então, isto é um problema para as pessoas fazer sucesso. Deixaram de fazer sucesso. Sabe que muita gente já entrou em parafuso por causa disso. Mas eu não sei se isso dá para classificar. Eu não sei se eu concordo com a classificação de transtorno de personalidade narcisista. Ou se isso é uma coisa... Claro que há uma divisão entre duas pessoas. Vem aquele sujeito que não faz questão de aparecer, que o negócio dele é fazer atividades recreativas. Ou então atividades que ele acha que são interessantes, que façam com que ele se sinta bem. Ah, eu faço isso. Estou fazendo bem para a sociedade. Valoriza a honra, a opinião dos outros sobre ele. Enfim, cada pessoa tem o seu caminho na vida. E algumas pessoas gostam de aparecer realmente. Gostam de projetar a sua imagem. E gostam da imagem que projetam. Gostam do impacto que a projeção de sua personalidade tem nos outros. O que o outro acha dela. Gostam de se exibir também. Não posso dizer... Tudo isso ligado à imagem. O narcismo está ligado à imagem. Mas eu não sei se isso é um transtorno, se pretende dar cura para isso. Qual é a cura para quem fica viciado em sucesso? É sucesso. É mais sucesso. Ah, mas... Ah, mas então vamos fazer uma terapia aqui para a pessoa não ficar tão dependente disso. É legal. Eu acho legal. Acho interessante. A pessoa diz, poxa, não fica independente se você tem atividades recreativas. Você pode se ocupar com outra coisa. Pode dar um outro sentido para a sua vida. Pode deixar um livro também. Não escrever é narcisismo puro. O escritor não. Eu conheci muitos escritores. Eu sou escritor. Não vivo muito com os escritores. Realmente a gente tem um narcisismo exacerbado. Uma coisa importante. O mais importante que ser visto é ser lido. Ser lido é uma coisa... Porque ser lido é um patamar a mais. É mais difícil a pessoa te ler do que a pessoa te assistir. É mais fácil ser assistido. Também no Brasil. No Brasil, ser lido é uma coisa extremamente rara. Então, se você consegue, por exemplo, vender mil exemplares... No Brasil, é um país que é mais fácil se livrar de um cadáver do que de mil exemplares. Essa frase eu não lembro o autor, mas é bem isso. Então, o cara conseguiu vender mil exemplares. Encontra mais pessoas dispostas a pegar. Nem que seja para colocar no cantinho um exemplar. Eu já tive a editora. A editora já conseguiu vender mais que mil exemplares de um livro meu. Então, já consegui. Essa conquista eu consegui. Porque publicar um livro é fácil. Difícil é vender mil exemplares. E as pessoas compraram. Mas é isso. Não ganharam. Porque eu já vi gente dar de presente. O cara mandou imprimir mil exemplares. Eu sempre dei de presente. É, mas é a certeza de que não vai ser lido. É muito difícil alguém que ganha um livro de presente. Eu tiro por mim. Quando me dão de presente, coitado do cara. Eu já vejo o cara que o sujeito tem pena. Porque, poxa, é difícil. Eu só vou ler aquilo que eu pagava para ler. É muito difícil. É raro eu ler um livro que tenha me dado de presente. Aquilo desestimula. Mas, enfim. Tá, eu estou brincando muito. Mas a gente está falando sério realmente. Então, se poderia chamar, então, de transtorno, seria quando isto não encontra um bom paradeiro. Mas nem sempre isso é verdade. Há pessoas que lidam bem com o sucesso. Estão aí a vida inteira. Continuam fazendo sucesso. Ou não fazem tanto sucesso. Mas estão bem de vida. Estão cuidando de atividades recreativas nesse meio tempo. Sabem equilibrar bem. Eu mesmo me considero. Eu disse tudo isso. Que eu me sinto assim, meio que narcisista. Se quiserem me chamar de narcisista, eu visto a carapuça, não tenho problema nenhum com vestir essa carapuça. Ela não tem problema nenhum com vestir carapuça nenhuma. Está tudo certo. Está tudo em casa. Não tenho... Eu tenho queixo duro para crítica. Quem me conhece das redes sociais sabe disso. Não tenho problema com isso. Mas eu adoro atividades recreativas. Adoro atividades esportivas. Enfim. Eu gosto de tudo um pouco na vida. E gostaria até de viver mais. A gente já falou sobre isso, né? Sobre a longevidade. Gostaria de viver pelo menos mais uns 500 anos. Porque eu acho a vida muito maravilhosa. Embora tenha uma personalidade macambúzia. Meio que melancólica, naturalmente. Então, mas é isso aí. Eu acho que há problemas piores, né? Eu acho que, por exemplo, a mania da bipolaridade é um problema maior. Causa mais sofrimentos para a própria pessoa e para a pessoa... É, aquela depressão... O distúrbio narcisista está associado à bipolaridade. Também. Na mania, realmente, aí você vê a pessoa... Depressão e mania. É, me parece que a mania... A mania, sim, a mania causa sofrimento à pessoa e a quem está em volta. Depende se é o vendedor, não. É, é se é o vendedor. Mas, enfim... Mas a mania é realmente um dos grandes problemas, né? Porque as pessoas, geralmente, os bipolares não são tão facilmente diagnosticados quanto outros... Como o paranoico, por exemplo, né? E aí eles transitam mais na sociedade, transitam mais em família, transitam mais no trabalho, às vezes. E isso causa, realmente, transtornos muito grandes. Mas, enfim... Só para a gente ficar adstrito ao narcisismo, se você quiser falar mais sobre o narcismo, Freud e tal... Onde é que Freud escreveu o livro sobre o narcismo e coisa e tal... Mas eu acho que, assim, não... Dos grandes problemas da DSM, de estatística, dos distúrbios mentais... Não me parece que o narcisismo seja o mais preponderante dele. Embora, né? A gente... É só basta olhar o Instagram, o Facebook ou o YouTube... Que a gente vai encontrar narcisista em tudo quanto é canto. É que esses que a gente está chamando de narcisista vulgarmente, eles estão, na verdade, envolvidos por um chamado sintoma social, como se diz. Ou seja, a nossa sociedade das redes sociais, ela estimula uma competição de imagem. Então, as pessoas são normais. E, claro, que é marginalmente o número maior de pessoas acaba se envolvendo numa competição narcisista de apresentar imagens perfeitas. Alguns têm sucesso, inclusive, né? Mas a maioria das pessoas não, até porque o espaço para o sucesso é reduzido. Então, talvez o cara seja... Eu não me importo que a imagem seja imperfeita. Não é necessariamente perfeita. Não, a questão não é essa, Aurélio. É porque tem o mercado do bonitinho, tem o mercado do feioso, tem o mercado do ignorante, tem o mercado do erudito, tem, assim, várias categorias de competição narcisística. Então, tu tem que distinguir o que é um amor saudável pela própria imagem. É importante que as pessoas tenham uma visão um pouco distorcida de si, porque é aquela coisa, né? Se as pessoas forem muito realistas em relação a si próprias, muitas pessoas vão chegar à conclusão de que a vida delas não faz sentido e o resultado não será bom. Então, a condição saudável não é uma condição de total realismo. Na verdade, o total realismo, ele já tem uma certa desconfiança. O que ele está vendo de mais real do que a média das pessoas veem? Talvez ele é o paradoxo lá do Simão Bacamarte, o personagem do conto O Alienista. Ele começa... Ah, qualquer um que tem uma leve falha de lógica, ele internava na Casa Verde, não me lembro mais, e quando vê, solta todo mundo, o louco sou eu, porque a verdadeira loucura é não ter nenhuma falha lógica. Ele chega a essa conclusão no final do livro. A lógica aqui é, narcisismo, em primeiro lugar, entende que é um componente normal de todo ser humano, tá? Uma certa visão distorcida de si mesmo, é bom que tenha, porque, enfim, tem aquela expressão do Hamlet, né? Que o Polônio diz que vai tratar bem os saltimbancos lá, que ele vai usar para fazer uma encenação lá, né? E aí, não, vou tratá-los conforme eles merecem. Não, não, não trata conforme eles merecem, porque se tratar como merece, quem escapa o chicote, né? Trate-os melhor. Então, um certo narcisismo é saudável, é uma espécie de mentira branca que todos precisamos contar para não nos deprimirmos, né? Mais ou menos essa ideia. Claro que uma visão mais positiva é dizer, não, tem boas qualidades e tudo mais, né? Mas quando a gente faz essa encenação, né? Tu sabe que a pessoa está fazendo uma mentirinha social para que a pessoa melhore, né? O cara está há meses sem tomar banho, está fedendo, né? Não está trabalhando. Está todo ruim e tu vai ter que fazer uns elogios. É óbvio que não é verdade, né? Então, a pessoa precisa recuperar uma certa noção de, ah, tá, eu estou com um problema e tal, mas eu sou um ser humano, eu valho a pena. Talvez não valha, né? Mas tem que partir do pressuposto de que vale. Mesmo que seja muito inverossímil. Então, esse narcisismo básico, né? Um mínimo investimento na própria imagem é necessário. Mas a questão é que é ilusório. Não é só a pessoa que arruma o cabelo e penteia e se fantasia e põe não sei o quê. Não, o cara que também fica todo desgranhado, o cara que trata mal todo mundo e eles vão ter que me engolir porque eu sou muito bom. O personagem do House, né? O Dr. House. O cara é muito antissocial. Mas ele é narcisista, ele tem orgulho de ser super competente. E isso é muito comum. É também o fenômeno do personagem Ricardo III, né? Que o Freud vai dizer, são pessoas que acham que se justificam ser más porque elas têm um defeito. Então, ah, como eu tenho uma deficiência, eu me permito ser mal. É o caso do Ricardo III, que ele era manco, era corcunda, etc, etc. Já que ele não foi feito para o amor, ele vai ser feito para o ódio, né? Para destruir. É uma forma de narcisismo, né? Ele é calcado na projeção de grandiosidade, no caso. Eu vou ser o cara mais malvado do mundo. Não deixa de ser uma projeção de grandiosidade. E, claro, alguns conseguem, tragicamente, conseguem ser muito malvados. Mas, de modo geral, a maioria das pessoas que, por exemplo, envereda pelo crime, né? São, geralmente, pessoas burras. Pessoas com baixa capacidade de fazer qualquer coisa, inclusive crimes. Resultado, acabam presos, né? Mesmo no Brasil, que é difícil o cara ser preso. Então, o problema aqui é distinguir. O que é o narcisismo como uma dimensão normal da construção de uma personalidade inteira? O que é uma deformidade, uma hipertrofia, digamos assim, desse investimento na própria imagem? E o que é individual? É uma deformidade do indivíduo? E o que é um fenômeno social que estimula essa deformidade? Mas aí, como uma espécie, eles chamam de sintoma social, né? A sociedade do espetáculo, o espetáculo para todos nós, inclusive nós dois, que não somos... Bom, eu faço dança, né? Mas, tu que... Bom, tu é escritor. Nós dois até temos uma desculpa, assim, porque nós estamos realmente envolvidos no espetáculo. No espetáculo não cênico, mas, enfim, no espetáculo no sentido de se mostrar. Mas a questão de todo mundo ter uma conta no Instagram, e não só para ver as imagens do outro, mas também para tirar uma foto da comida. Ah, hoje eu fiz uma comida muito boa, tiro uma foto, né? Ah, hoje eu fiz no penteado, tá bom, não sei o quê. Ah, minhas unhas. Tem fotos as mais estranhas possíveis, as pessoas não... Eu, quando fiz a minha conta no Instagram, eu pensava que era para tirar foto de comida, e eu tirava foto da comida sempre, né? Depois eu comecei a descobrir que tinha outras funções, comecei a olhar as outras imagens. Ah, não, mas os pessoal tiram outro tipo de foto também. Mas as primeiras vezes que eu via as minhas colegas da dança tirando foto, a gente ia num restaurante e tal, e as pessoas tiravam foto da comida, o que eu achava muito engraçado. Depois eu comecei a tirar foto da minha comida feita em casa, né? Não era uma comida espetacular. Mas, ao mesmo tempo, isso, obviamente, era um exercício de projeção de uma imagem. Por isso que eu te disse, não cai na simplificação de a pessoa que só... Só é a pessoa que se arruma toda direitinha, né? Não, é a pessoa que se apresenta. Vocês vão ter... Ah, acordei desse jeito e realmente acordou daquele jeito, né? E tira a foto e tá pensando... Eu tenho tanta autoestima, tão alta autoestima, que eu posso me mostrar feio. Isso é uma forma de projeção de imagem. E muitas pessoas vão admirar. Oh, o cara é... Ele é humilde, ele é verdadeiro, né? Autêntico, autêntico. Autêntico. A busca da autenticidade ou da humildade, né? Todas elas são investimentos de imagem, investimentos nesse sentido narcísicos, né? De projeção de uma imagem. O que é complexo aqui é que são muitas categorias. Então, tem a categoria peso pena, peso pesado, versão, sei lá, bonitinho, versão fortona, versão... São muitas categorias. Versão intelectual, versão feio, mas simpático, versão autêntico. Todas essas são categorias que competem por nichos de imagem e que, enfim, né? Quem pensa que é só a, como é que é, a influenciadora que mostra o cabelo perfeito e tudo mais, não entendeu a lógica geral do Narcisse. Viu? É um começo. É uma perspectiva de entendimento inicial, sim. Ver como é que é a pessoa tentando mostrar o cabelo perfeito. Ah, acordei agora, estou tomando champanhe no meu café da manhã. Isso, claro, isso é evidentemente uma projeção de imagem muito realista, né? De grandiosidade, de... Ah, mais uma terça-feira normal e a pessoa está, sei lá, jogando polo a cavalo, né? Que é uma coisa muito restrita. São formas evidentes de projeção de imagem, mas o cara que tira a foto com a camiseta suja, ele também está projetando uma imagem, ele também está projetando um ideal, né? Essa ideia que, inclusive, causa sofrimento, porque seja o cara que vai lá jogar polo a manhã, ele sabe que a vida dele não é aquilo ali, não é aquele glamour o tempo todo, seja a pessoa da autenticidade, ele se sente mal. A ideia geral é a seguinte, normal a gente tentar mostrar o que nós entendemos que é o melhor de nós mesmos, até melhor do que nós realmente somos. As pessoas não querem mostrar como é que elas são, elas querem se mostrar melhor do que elas são, tá? Só que, se isso descola muito, essa distância entre o que eu sou e o que eu mostro já me causa inferioridade. Eu sinto complexo de inferioridade em relação à imagem que eu projetei, né? Então, é... Mas, assim, em termos da patologia individual, não é uma coisa tão comum, né? É meio que nem psicopata, é um, dois por cento, e se caracteriza... Tem algumas características que não são intuitivas, não é a palavra que vai explicar. Claro que a palavra tem uma certa relação, mas aquilo que eles estatisticamente organizaram como uma entidade nosográfica, né? Ela tem como uma característica importante, por exemplo, a falta de empatia, né? Então, se tu não tá mentindo, que tu é muito empático, né? Se tu não tá mentindo pra ti mesmo, que tu é muito empático, Então, tu já seria excluído desse diagnóstico, porque tu é muito empático. Eu já estaria mais ameaçado, porque eu não me sinto lá muito empático, não. Isso realmente nos diferencia um pouco, mas pouco, nada patológico. Creio eu, né? Creio eu, creio eu. Não, as pessoas me chamam de loucos. Isso é uma coisa que sempre teve presente na minha vida, Mas eu sei que eu tenho autocrítica suficiente pra saber de que tem um bocado de antipatia pessoal, que é normal, situações que se colocam. Então, não tem problema nenhum. O que me chama a atenção na tua personalidade é tu dizer que tu chorou muito, e contar isso, né? E contar mais de uma vez. Tu chorou muito porque tu foi... Um cara queria roubar, não lembro se era tua bicicleta, alguma coisa. Ele chorou, né? Ele chorou pensando que ele poderia ter se machucado, né? Isso, pensa... Se eu tivesse feito isso, eu acho que eu teria... Eu esconderia isso, né? Porque eu cheiria muito piegas. Mas, olha só, a minha... O meu ideal que eu tento projetar, ele envolve uma certa frieza que eu não tenho, tá? Eu sinto... Eu vejo assim, eu sinto, mas eu não gosto de mostrar que eu sinto. É um pouco... E tu gosta de mostrar o que que isso tem a ver com o narcisismo. Tem a ver com qual é a imagem idealizada que pessoas diferentes querem projetar. Talvez as duas pessoas sejam mais parecidas. Na verdade, como eu disse. Mas elas tentam projetar uma imagem diferente, porque, sei lá, por algum acidente da infância, ela achou que aquilo era melhor de mostrar. E a outra pensou que era melhor de mostrar uma outra coisa. As duas pessoas podem ter uma forma de sentir muito parecida, mas elas têm imagens que elas querem projetar diferentes. Dentro de uma lógica narcisista normal, não patológica. É, aí, só pra gente tentar concluir, aí fecha com o que você disse no começo aqui. Então, no meu caso, né? Então, eu tenho, eu sinto realmente, eu choro, eu sinto as dores do outro, tá? Mas em família, por exemplo, todo mundo acha que eu sofri, eu acho que eu não sei. Porque eu tenho dificuldades, desde pequeno, em manifestar isto, em termos de relação pessoal. É difícil pra mim manifestar isso. O que leva a uma grande incompreensão. Mas, na verdade, a pessoa não sabe, mas eu tô sofrendo. Mas eu tenho dificuldade de te colocar. É uma dificuldade, não é um grande problema, não é uma coisa radical também. Não é algo que seja de todo tamanho. Mas são pequenas coisinhas que vão fazendo. E aí leva uma coisa mais narcisista. Mas também não é um narcisismo, assim, de... Eu me considero uma pessoa, não diria normal, porque normal, de perto ninguém é, né? Mas, assim, uma pessoa que não... Comum? Não é uma pessoa comum? Não, não sou uma pessoa comum, mas também não sou um grande sofredor. Uma pessoa que tem, assim, ah, eu tenho uns transtornos, sofre terrivelmente, ou causa grandes sofrimentos. Não me considero causador de grandes sofrimentos, nem a mim mesmo, né? E, às vezes, as pessoas conseguem me fazer sofrer um pouco, mas também não... É, passa, a coisa anda, a vida continua, vamos em frente. Então, é isso. Eu acho que tu é normal. Mais do que eu, mais do que eu. Eu acho que tu é normal. Legenda Adriana Zanotto